RF com você está de volta e hoje a gente recebe aqui a pedagoga Sabrina Moussan pra falar sobre comunicação não violenta. Uma técnica que ajuda a gerar mais compreensão e colaboração na relação com as pessoas tanto no trabalho como da família e até mesmo com desconhecidos na rua. Muito importante também no desenvolvimento infantil. Seja muito bem-vinda aí, Sabrina. Muito obrigada, agradeço pelo convite. Pra gente começar, Sabrina, eu gostaria que você contasse pra gente, explicasse pro pessoal de casa o que é exatamente a comunicação não violenta que eu expliquei aí com palavras meio básicas, por assim dizer. Certo, a comunicação não violenta é uma comunicação da consciência. É você estar presente, sabendo, observando a necessidade da outra pessoa. O que ela precisa, o que ela está tentando nos passar. E aí, então, a gente precisa ter essa consciência de estar consciente. Então, a educação, a comunicação não violenta vai por esse caminho. Por exemplo, o que não é a comunicação violenta? Como que eu posso ver assim? Ah, será que eu faço a comunicação violenta? Será que eu estou agindo? Me comunicando? Como identificar aí, né? Como a gente faz, Sabrina? Então, você primeiro tem que olhar como que está a sua comunicação. Ela causa no outro julgamento, crítica, causa medo, é imposição, ela causa culpa. Então, é nesse caminho. Se contém tudo isso, não é comunicação violenta. Então, a gente precisa estar atento, né? Como que a gente está se comunicando para que a gente consiga, de fato, se aproximar verdadeiramente, genuinamente com essas pessoas, com as crianças, que é bem bacana também. Sabrina, é muito importante até os papais, os adultos, prestarem atenção nesses sinais que você mencionou aí em relação às crianças, né? Eu queria que você me explicasse se as crianças que são expostas, quando são pequenas, a essa comunicação violenta, de uma forma mais grosseira, elas se tornam aí adultos mais violentos? Olha só que pergunta interessante. Nesse exato momento que a gente está vivendo, toda essa questão da guerra, então a comunicação vai trazer essa paz. E com certeza, se a gente iniciar desde o início com a comunicação não violenta, com certeza a gente vai conseguir aproximar, vai trazer mais amorosidade com essas crianças. A criança vai se desenvolver saudável, vai se desenvolver aberta para o próximo, para ter empatia, para ter compaixão. O Marshall, que é o que trouxe primeiro a comunicação violenta, ele fala que é a linguagem da compaixão. Então a gente segue nesse caminho. Então pode-se dizer que sim, né? Que se uma criança tem, logo desde pequena, esse contato com a comunicação violenta, ela pode se tornar um adulto mais violento. E vice-versa, se você tiver contato com a não violenta, com essa comunicação não violenta, ela vai ter mais compaixão, mais empatia pelo outro. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Posso trazer um exemplo rápido aqui para você? Por exemplo, frases simples do dia a dia. Ah, não faz isso que a mamãe vai ficar triste. Isso gera uma culpa na criança que ela acredita que a felicidade da mãe vem através do comportamento dela. Isso é uma comunicação violenta. Porque ela tem essa culpa dentro dela. Eu posso trazer outros exemplos também. Claro, vamos seguir aqui. Daqui a pouco você traz mais exemplos para a gente. Eu gostaria que você comentasse quais são os benefícios. Você já comentou aí alguns, né? Em relação à empatia, a compaixão da criança que é educada com essa comunicação não violenta. Eu queria que você comentasse aí sobre a questão de se expressar. A criança tem mais liberdade para se expressar, por exemplo, quando um menino chora. Normalmente os meninos são mais, um puxão de orelha, por assim dizer, quando são menores, né? Que estão chorando. Falam que é coisa de menina. Isso retrai a criança. Não deixa ela se expressar. Já cresce acreditando nisso, né? Nessa ideia que não é bem assim a gente sabe. Exatamente. Esse tipo de comunicação, né? Menino não chora, é feio, traz essa repreensão do que ele vai se tornar quando crescer. E quando a gente fala de educação não violenta, a gente está falando de validar essas emoções. Não é porque ele é menino, porque ele não pode chorar. A gente vai validar. Filho, está tudo bem chorar. Está tudo bem chorar, pode colocar essas emoções para fora, porque assim ele vai se transformando num adulto emocionalmente saudável. E isso vai refletir aí, né? Para a vida toda, porque a gente sabe que a educação emocional, a saúde emocional é uns tópicos aí bem relevantes na nossa sociedade. Com certeza. E quando a gente fala aí de comunicação não violenta, a gente está falando só da comunicação verbal ou não? Porque até agora você me trouxe, por exemplo, exemplos, né? No caso de comunicação verbal, de como se colocar ali para a criança. Nesse caso, é só verbal? Não, com certeza não. Eu sempre falo, existe toda a comunicação não verbal. E 90% para falar a verdade é não verbal. Então, além de você falar, é o que você sente. Se você está passando um sermão para uma criança, como que você está se sentindo? Você realmente está trazendo compaixão ou está trazendo todos os sentimentos de raiva? Então, o corpo vai falar mais do que as palavras. A comunicação violenta também é muito importante nessa relação dos pais, né? Dos pais para com os filhos. É de fato, gostaria que você falasse para a gente se ela realmente fortalece aí os vínculos entre pai e filho. Com certeza. Esse eu acredito que é o ponto essencial. Esse fortalecimento de vínculo aí desde a infância, até gerando até a vida adulta. Porque a criança se sente vista, se sente importante, se sente valorizada. Porque tem uma comunicação empática, uma linguagem compassiva. Então, a criança, com certeza, vai criar um vínculo maior do que um distanciamento da comunicação não violenta que existe hoje. É isso aí, olha. Agora sim, vamos voltar aí aos exemplos. Queria que você trouxesse mais exemplos para ficar mais fácil para o pessoal de casa, principalmente, visualizar de como que a comunicação não violenta pode ser colocada aí no dia a dia. Certo. Vou dar um exemplo bem prático. Uma criança está no parquinho, ela quer continuar brincando, os pais chegam, a mãe chega, o pai chega. Hora de ir embora, vamos, vamos, vamos. E o que acontece? Aquela birra, não quero ir embora. E o que seria uma comunicação não violenta e que traria benefício para os pais também? O pai ia entender como lidar com esse momento. Fala, filho, primeiro, a comunicação violenta, ele olha qual que é a necessidade da criança, qual que é a necessidade do outro, o que que ele precisa. Então, lembrando que é uma comunicação consciente. Você vai olhar, qual que é a necessidade dessa criança nesse momento? Ele quer ficar mais um pouquinho no parquinho. Então, você fala, filho, olha só, a gente vai embora, eu sei que é muito legal, é muito divertido estar aqui no parquinho, eu te entendo. Você quer mais 10 minutos extras? Então, você combina com a criança e fala, tá bom, vou colocar aqui no celular, quando ele apitar, a gente vai ir. E com toda essa comunicação, a criança não sente reativa, ela está aberta para entrar nessa comunicação com os pais e falar, tá bom. Então, é nesse caminho que a gente segue, uma comunicação, você observa o que a criança precisa e comunica. Em relação ao não, né, você estava comentando aqui, antes da gente entrar ao vivo aqui no programa, ela estava comentando que quando a gente fala não, o cérebro automaticamente já entende aí como uma repreensão, é isso? Eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa. É isso mesmo, já tem estudos na neurociência, o quanto que o não, ele já causa um bloqueio. Ok, Sabrina, não posso falar não nunca para o meu filho? Sim, você pode, você pode falar não. A diferença é que você talvez troque o tanto de não, por mais, por exemplo, vou colocar na prática. Não corra! Caminhe, por favor, né, o que você precisa? Ah, não grite, use sua voz gentil. Ah, não, toque nisso, suas mãos com você. Então, você está, de novo, falando o que você precisa, de um jeito que não vai ser o não em si. E para a criança é muito importante também ter algumas dinâmicas, né? O que você pode trazer para a gente que o pessoal de casa pode estar aí colocando no dia a dia de dinâmicas? Por exemplo, incentivar a criança a se expressar, né, de forma mais consciente, sei lá, através do telefone sem fio, que é uma brincadeira muito comum entre os pequenos. Olha, o mais importante é você ajudar essa criança a nomear as emoções, o que ele está sentindo, ajudar nessa comunicação das emoções, mais nesse sentido mesmo é que poderias ajudar. E quando a gente fala de comunicação não violenta, existem quatro pilares, né, que fomentam aí essa técnica. Eu queria que você comentasse sobre esses pilares, por favor. Tá, os pilares são, então, você olhar a necessidade do outro, o que ele precisa e fazer essa comunicação. Então, por exemplo, ah, eu só tenho que olhar o lado das crianças? Não, eu tenho que olhar o lado do adulto também. Por exemplo, o adulto chegou, qual que é o sentimento, as emoções, o que esse adulto também precisa? Então, por exemplo, está numa sala cheia, bagunçada, as crianças que deixam as coisas bagunçadas, sabe? E aí, você vai comunicar com clareza. Esses são os pontos da comunicação não violenta também, com clareza. Então, você vai começar a nomear o que está acontecendo. Filho, olha só, toda vez que você deixa as suas meias jogadas ali no canto da sala, ali perto do sofá, isso me irrita. E eu preciso que o ambiente onde a gente trabalha, a gente tenha um ambiente comum, esteja organizado. Poderia pegar a sua meia e colocar no cesto de roupa suja? Quando a gente fala isso, eu gostaria de te perguntar, você se sente ameaçada? Se você se sente, né, assim, não vou fazer? Ou como que é pra você? Como que a criança se sentiria? É, de jeito nenhum. Dicas valiosas, a gente viu aí. Obrigada, Sabina, muito bom bater esse papo com você. Dicas valiosas, afinal, as crianças de hoje são os adultos de amanhã, né, Sabina? Exatamente. Foi um prazer receber você aqui. Agradeço, o prazer é meu.